Bora gamificar com o uso do UNO? Eu tô fazendo esses vídeos aqui mostrando como que você pega as ideias dos jogos e coloca na tua aula. Para começo de conversa, o UNO sempre vem com as cartinhas das regras, que ajuda muito você a localizar quais as regras principais e quais dessas regras você pode trazer para dentro de uma aula gamificada. Eu gosto, tá, de começar pelo óbvio e pelo simples. Um jogo de UNO tem quatro naipes, digamos assim, quatro cores, né? Verde, vermelha, amarela e azul. Então, eu gosto de distribuir as cartas separadinhas por cores para quatro grupos. E aí, os grupos podem, utilizando as cartas simples, não as especiais que eu já vou falar que estão aqui, para fazer apostas nas respostas do seu time. Vou dar o exemplo aqui para você. Vamos dizer que você pergunte para mim se eu pudesse narrar a fórmula de Báscara. E aí, um dos meus colegas do meu time diz, olha, eu sei decorar isso. Eu sei contar bem certinho ou colocar no quadro, tá? E aí, nós vamos dizer assim, bom, nós temos umas cartas aqui, vamos dizer que fossem todas na mesma cor. Olha, se ele está sabendo bem, vamos apostar oito nessa resposta aqui? Vamos apostar oito? E ele vai lá no quadro e bota a fórmula. Não, estamos inseguros. Vamos apostar dois. Beleza? Então, pode ser um joguinho de aposta bem interessante, que gera uma interação, fazendo com que os alunos pensem se, de fato, sabem ou não sabem as respostas. Muito bom para fazer um exercício de revisão, por exemplo, tá? Mas tem coisa melhor também, que são as cartas especiais, né? Você pode fazer, comprar dois, ou no joguinho da aposta que eu falei, valer duas vezes a força da aposta. Você pode trocar as cartas de mão com uma outra equipe. Você pode forçar um adversário a ficar sem participar de uma rodada de resposta. Você pode inverter a jogada para você, tá? Tem uma carta branca agora, desse que eu comprei, que você cria, cria o próprio coringa. Quer dizer, você diz o que você quer fazer. Muito legal. Você pode usar uma carta especial, essa aqui é literalmente coringa, né? Que você pode usar em qualquer circunstância. E o famigerado, gerador de inimizades, o mais quatro. Então, você pode usar também ele para fazer uma aposta poderosa, para fazer o teu grupo adversário sofrer quatro vezes a penalidade, por ele ter errado a resposta. Então, você pode dinamizar muito, muito a tua aula usando o BIM, usando o UNO. Sem jogar o UNO. Você tá vendo que eu não tô dizendo para jogar o UNO? É trazer os elementos do UNO para dentro da tua sala de aula. É muito bacana, pode usar até em mais de uma aula, para que essa competição saudável, divertida, possa se estender por aí uma semana, ou durante o tempo que dura um conteúdo que você quer manter esse trabalho. Vale a pena. Faz o seguinte, pega o UNO que tá lá na tua escola, criando teia de aranha, que ninguém usa, e você vai gamificar uma aula tua com o UNO. Depois me conta como é que foi. Se você quer mais ideias de gamificações, eu vou deixar para você baixar gratuitamente o Almanac Game Educar, que é o maior livro do mundo, que nós organizamos mais de 680 páginas de gamificações para você, mais de 2 mil gamificações para todas as disciplinas, para todos os conteúdos. O link que tá acompanhando esse vídeo, clica lá, eu volto com mais vídeos sobre gamificação na educação muito em breve. Um abraço e até lá.